Se Você Tivesse Pintado Se Você Tivesse Pago Pelo Amor Qualquer Preço A Gente Até Que Podia Estar Juntos Agora Mas Você Teve Medo E Fez Do Corpo Um Segredo Um Bicho De Sete Cabeças Todas Cheias De Grilos Um Bicho De Sete Cabeças Todas Cheias De Grilos Se Você Tivesse Entendido Que Nossos Corpos Se Entendem Mas Se Você Tivesse Deixado Eu Repousar A Teu Lado Você Deve Curtir Cada Instante Que Lhe Pinta Na Cuca Porém Você Teve Medo E Fez Do Corpo Um Segredo Esquentou A Cabeça Fez Com Que O Amor Se Pareça Um Bicho De Sete Cabeças Todas Cheias De Grilos Cheias De Grilos Um Bicho De Sete Cabeças Todas Cheias De Grilos Você Fez Um Bicho De Sete Cabeças Todas Cheias De Grilos Um Bicho De Sete Cabeças Todas Cheias De Grilos Mas se você tivesse entendido que nossos corpos se entendem Se você tivesse deixado eu repousar ao teu lado Você deve curtir cada instante que lhe pinta na cuca Porém você teve medo e fez do corpo um segredo Esquentou a cabeça, fez com que o amor se pareça Um bicho de sete cabeças, todas cheias de grilos Você fez Um bicho de sete cabeças, todas cheias de grilos Um bicho de sete cabeças, todas cheias de grilos Um bicho de sete cabeças, todas cheias de grilos Transcrição e Legendas Pedro Negri